Yeah, I'm a freaking genius Sim tu és, sim tu és Quando eu digo que és especial e que sim és Quando eu digo que tu me completas da cabeça e os pés Eu não minto, eu sinto o amor fluindo em mim Acredito que baby, senti tu mesmo por mim Me vejo em teus olhos, mergulhas sem fim e trazes o melhor de mim Quero que seja assim, sou um casal de lix A cuidar do nosso príncipe Pois tu és, que eu sempre quis ter Eu e tu vai acontecer Não há quem nos possa separar Tens um encanto pra mim Dá um juro de fazer feliz Há tanto espaço pra ti No meu coração da minha mentir Vem ser meu par Vem ser meu par Vem ser meu par Vamos casar Vamos casar Vamos casar E quando tu segures a minha mão Bate forte e estremece meu coração Perfeito, eu sinto o dia e o que sinto então As vezes me pergunto se não é em vão Entrar de corpo e alma numa paixão Mas sempre que te vejo, sei que não é ilusão Me vejo em teus olhos, mergulhas sem fim e trazes o melhor de mim Quero que seja assim, sou um casal de lix A cuidar do nosso príncipe Pois tu és, que eu sempre quis ter Eu e tu vai acontecer Não há quem nos possa separar Tens um encanto pra mim Dá um juro de fazer feliz Há tanto espaço pra ti No meu coração da minha mentir Vem ser meu par Vem ser meu par Vem ser meu par Vamos casar Vamos casar Vamos casar Mas um encanto pra mim Dá um juro de fazer feliz Há tanto espaço pra ti Coração na minha mente Pai, pai, pai Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar